Bom, olá pessoal, bem-vindo, eu sou o Dan Robson, já sabe, já deixa aquele like no vídeo, se inscreve no canal Vamos falar um pouquinho como foi a mini live que eles fazem uma vez por semana sobre Warframe Então eles estavam comentando um pouquinho com relação ao aniversário Então em março tem um aniversário aí chegando, 11 anos de Warframe E o tema principal vai ser uma espada, que não tinha nos anos anteriores Eles vão estar entregando pra nós aí, é só logar, tá gente? Logou aí, vai ganhar mais... não é essa espada, né? Vai logar no jogo e vai estar recebendo aí essa espadinha aí, junto com os itens já veio, belezinha? Também comentaram sobre relação à parte do celular Tem muita gente tendo uma instabilidade, eles são focados realmente em deixar o iPhone mais estável Até eles comentaram assim, poxa, mas o pessoal do iPhone tem mais, né, vestiu na frente e tudo Eles explicaram o que isso acontece A variação de jogos, a variação de equipamentos do Apple é menor Então eles têm poucos equipamentos Então eles conseguem modificar o jogo, deixar de acordo certinho do que o Android O Android ficou aí no ar, hein gente? Eu acho que não sei não se vai vir esse ano Eles falaram que tem muita variação de dados com relação ao Android Então eles querem primeiro deixar funcionando direitinho, redondinho no iPhone, tirar os bugs, né, então muita coisa está acontecendo Para depois pensar realmente em ativar para o Android Mas pelo que eu percebi aí, vai demorar um bom... pensa aí, ó, do segundo semestre para o final, talvez, belezinha? Bom, também falaram com relação aos buffs, né, que vão ter alteração Então lembrando, agora em março vai vir o Dante Vai vir novas salas, tá, vão vir várias salas para você estar se divertindo no jogo Mas eles falam bastante sobre a alteração da Mirage, quer ver? Deixa eu pegar um pouquinho aqui com relação até o vídeo deles, ó Seguinte, eles escreveram, né? Olá, Teno, essa é a publicação deles, tá, gente? No DevStream 177, descrevemos nossas próximas mudanças no Eclipse da Mirage Ao tornar a habilidade alternada Tocar ou segurar, certo? Também alteramos os buffs para serem um bônus aditivo semelhante à armadura do Chroma Em vez de multiplicador final, para aprofundar um pouco mais na matemática Mudamos de 200 para 300% multiplicativo final, tá? Depois de analisar o feedback da comunidade, discutimos internamente Estamos revertendo a última alteração do Eclipse Permanecer um multiplicativo final de 200 para Mirage Tá, então vai ser 300% A versão do Helmet será multiplicada e considerar o número exato do Roar, ó, certo? De 30% Observe que não será exatamente a mesma atualização do Roar As diferenças entre habilidades permanecerão, tá? Bom, então você viu aí que vai ter umas mudancinhas Nada assim muito complicado, tá? Então a gente vai ter aí A Mirage Ela tinha aquela bagunça que era No lugar claro, ela dá um buff No lugar escuro, dá outro buff Mas não funcionava direito Até a pessoa reclamava Poxa, outro lugar claro, não tá dando o buff, tá explicado Então eles decidiram que Vai ser Apertou o botão Tá, você ativou um buff E... Apertou e segurou É outro buff Fechou? Bom, com relação, gente Basicamente isso daí Na live deles Eles mais focaram De mostrar, né? Que eles estão trabalhando muito com relação ao celular Então... A parte do cross save Com as pleitas Mais tranquilinho Já corrigir esses erros E esperar agora o Dante Eles colocaram uma data lá No dia 22 de março Ficou no ar assim, né? Comentaram que dia 22 de março, né? Vem alguns... Alguns itens aí e tal Eu chutaria aí Pede esse dia aí Entre o dia 20 e pouquinho aí de março Vem o Dante Com a sua atualização, tá? O Inaros Eles vão trazer uma skin Uma efêmera de areia Pro Inaros Falar um pouquinho sobre as alterações, tá? O rework do Inaros Foi mais ou menos o que eles queriam Não vai mudar mais Que aquilo lá E cuidado com essa arma dela aí, rapaz Já já vai furar o olho dele E basicamente é isso, gente Então vamos esperar aí março Vai vir o Dante As atualizações Isso aí Deixa eu ir lá aqui no vídeo E até mais Ah, também te convidar você Ficou até aqui no finalzinho do vídeo Te convidar você A participar das nossas livezinhas Eles acontecem todos os dias A partir das 18 horas Na Twitch Tem sorteios Temos clã Tem discórdia Já junto Então se você quiser conhecer um pouquinho mais Até indicar um amigo A jogar o iFrame Só com nossas livezinhas aí A partir das 18 horas Às vezes a gente faz umas lives Alternadas aí Em outros dias Mas basicamente Chegou às 18 horas Tô na livezinha Falou? Deixa eu ir aqui no vídeo É isso aí Esperar chegar aí Lá perto do dia 20 e pouquinho De março Mais uns 20 e poucos dias aí Tá chegando a nossa atualização Mais ou menos É mais ou menos Falou? Deixa eu ir aqui no vídeo Até mais Valeu Tchau 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 Tchau